Garbosa de boca aberta e olha que top, mangueiras do radiador novas do lugar, olha lá, tirei aquele jump, originalzinho agora aqui, originalzinho ali, olha lá que beleza, que mangueira boa hein, quer acompanhar todo o serviço aqui? o primeiro não, um vídeo da nova série do canal Expedição Garbosa, então, confira tudo após a vinheta! Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Agua Automecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4, o seu canal, o seu canal, eu ia falar seus vídeos de caminhonete do Youtube, mas é o seu canal de caminhonete, é tudo igual, é o seu canal de vídeos e como vocês estão sabendo, nós vamos começar mais um Garbosa in the Trip! Garbosa in the Trip! É isso aí! Garbosa in the Trip! Os vídeos de domingo, eu acredito que serão no mínimo 4 vídeos! Garbosa, garbosa, capota, mangueiras, amortecedores, kit conforto! Então, no mínimo, 4 vídeos Garbosa in the Trip! Os preparativos da Garbosa para a viagem de final de ano, beleza? Olha o que nós temos ali, vamos começar agora a troca das mangueiras. Aí o pessoal fica me perguntando qual é o momento de trocar mangueiras, se existe uma quilometragem, o pessoal não, os guerreiros me perguntam se existe um momento. Muito bem, vamos lá mostrar as mangueiras da Garbosa e vocês vão ver que é do visual mesmo e no tato que você descobre se a mangueira está ruim. Vamos lá? Bora partir para o abraço, o que vocês querem ver? É, caminhonete, nesse caso, a Garbosa! Garbosa está ali nos preparativos para o serviço e olha só que legal, está na posição Oscar Goest 2! Se está na posição Oscar Goest 2, vamos ter que tirar uma foto, não é mesmo? Certamente que sim! Muito bem, eu comprei o kit de mangueiras na internet, as mangueiras chegaram, é a primeira vez que eu tenho contato com essa empresa aqui ó, Paraíso das Mangueiras, certo? Ó, chegou a mangueira de cima, essa mangueira aqui ó, esse cabo de guarda-chuva aqui é essa mangueira aqui ó, eu gostei que ela tem aqui um tipo de uma proteção aqui por fora ó, vocês estão vendo aqui ó, deixa eu mostrar aqui ó, não vou tirar do saquinho daqui a pouco né, bem melhor, não é isso? Eu estou mostrando um tipo de unboxing para vocês, deixa eu fazer o seguinte, eu vou, eu vou tirar uma mangueira daquela, do saquinho, e vou comparar com a uma que já está, que já está aqui, guardei aquela que estourou, está ali ó, já aconteceu isso com você? Você guarda uma coisa, um tempão, na hora que você precisa, não, está ali ó, ela ali, está ali, olha lá, uma cordinha na garbosa né, tem que ter uma cordinha, muito bem, vamos aproveitar essa mangueirinha aqui, e aqui está lá, eu vou tirar aqui para a gente preparar aqui, para a gente fazer um comparativo, show de bola? Então vamos, daqui a pouco a gente retorna com essas mangueiras fora do saquinho, show? Vamos lá então! aqui nós temos o kit de mangueiras superiores, do modelo garboso, como falei para vocês, o que faltou aqui, foram algumas mangueirinhas ali do sistema da bomba, rejetora, e as duas maiores do radiador, superior e inferior, como foram trocadas, então aqui, está no controle, certo? E eu disse para vocês, vamos, eu vou mostrar para vocês no visual a diferença, aqui, essa aqui, aquela que eu falei, dentro do saco, aquela veio até com uma proteção, está vendo? Um pequeno detalhe que faz toda a diferença, essa do guarda-chuva aqui ó, originalmente ela tem uma proteção ali, está vendo? Uma capa superior, e aí essa aqui ó, olha lá, então vamos fazer isso aí, muito bem, agora guerreiros do BDA, dito isso, vamos que interessa, olha aqui a mangueira que deu problema, essa aqui, essa mangueira, foi essa aqui que deu problema, ó, essa mangueira deu problema, primeiro, 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 como eu já falei no vídeo, o pessoal perguntando, né, então, como que eu sei que está ruim a mangueira, olha aqui, olha como é que ela estufou, tá vendo aí como é que ela estufou, ó, e olha que interessante, ela rompeu justamente num ponto de estufamento, eu diria, no ponto que mais estufou, foi onde ela rompeu, chegou no limite, certo? Aqui também estufou, criou uma cinturinha maior aqui ó, mas não tanto quanto aqui ó, aqui criou uma barriga, e aqui criou uma cinturinha, e ela veio a estourar aonde? Justamente aqui ó, na barriga, aí olha a diferença da mangueira nova, ó, pra mangueira, que deu problema, que estourou, olha aí, perceba como é que ela é redondinha ó, fininha ó, certo? Aí você vem aqui ó, coloca lado a lado ó, ó o diâmetro como aumentou da, da, que estourou, perceba que o diâmetro aumentou ó, por quê? Porque ela dilatou, dilatou, aí você pega na mangueira aqui ó, olha ó, olha, olha como é flexível, bem senão resistente, você pega na nova ó, ó a diferença, não sei se consegue ver no tato assim a diferença ó, ó, bem resistente, aí você olha aqui também, é, ela deu uma, ela deu uma, uma engrossada, não só aqui nas conexões, mas também aqui no corpo da borracha ó, veja que deu a, uma diferença de espessura, não sei se no vídeo vai dar pra perceber, ó, aqui ó, então veja como essa, 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 a nova tem uns ângulos mais agudos e essa que tá bem arredondada ó, então quando você vê que a sua mangueira tá estufando assim ó, tá com essa cinturinha aqui ó, tem uma barriga dessa, ou tem uma cinturinha como essa, aí você tem que fazer o quê? Cuidado que tá na iminência de estourar, como eu disse essa daqui tem tudo para ser original, tem até um número aqui ó, um número aqui ó, ó, waiter, LC, waiter tal, 991013, waiter, tal, mas não é o número original Toyota não, mas enfim, tem cara de ser original, não vou falar para vocês que é original nesses 300 mil quilômetros, aí vale aquela máxima, se essa aqui estourou, imagina as outras, vamos, deixa eu pegar mais uma mangueira aqui, pra mostrar pra vocês a diferença entre, entre elas, vamos lá, olha aqui, essa outra mangueira aqui, essa aqui, é aquela ali ó, olha a diferença, olha a diferença na espessura da mangueira, vocês estão vendo no diâmetro, ó, deixa eu pegar essas duas aqui ó, que eu vou mostrar também para vocês aqui, aqui elas aqui, essas duas ó, essas duas mangueiras, olha aí, a de baixo, e essa aqui óbvio né, essa aqui que eu fiz o jump, certo, como esse sistema aqui é só do ar quente, se você tiver uma necessidade, não pode trocar, você faz esse jump aqui ó, coloca aqui e isola o ar quente, só que o ar quente não vai funcionar, certo, ela não vai funcionar o ar quente, tenha isso em mente, o ar quente não funcionará, de jeito maneira, entendeu, e o ar quente, se as comandantes tem, use-o de vez em quando, para a água que está aqui dentro, do reservatório, do, ali dentro, da serpentinha do ar quente, essa água circular, ela trocar de lugar com a água do radiador, que é essa água coaditivo do radiador, que entra lá no ar quente e vim, para não chegar de estourar lá, a caixa do ar quente, beleza, beleza, essa mangueira aqui, já trocamos, pode ver que ela é nova, a de baixo também foi trocada, mais uma dica que eu vou dar para vocês aqui, mais uma dica, eu estava esquecendo as dicas, olha aqui, a braçadeira, essas braçadeiras aqui ó, são originais de fábrica, certo, só que são de pressão, é braçadeira de pressão gente, essa braçadeira tem 21 anos de idade, 21 anos, é natural, que ela com 21 anos, perca a pressão, certo, aí o que que você faz, se você suspeitar da mangueira, se você suspeitar da braçadeira, e ver que essa braçadeira não está legal, você vai e troca por braçadeira de parafuso, a tradicional, e a dica do netão ó, coloca aquela mais larga ó, opa, cabo do microfone, coloca a mais larga, tá vendo, procura sempre essa mais larga aí ó, coloca ela, beleza, então vamos fazer essa troca das mangueiras superiores, veio 2, 4, 6, 7 mangueiras, então a gente vai trocar, 2 aqui, 4, 2 aqui, 6, 2 ali, não, 2 aqui, 2, 2 aqui, 4, 2 ali, 6, 7, tem aquele Lzinho aqui ó, que vai atrás aqui ó, estão vendo que estão todas com cinturinha, embichigadas, percebam isso, então, tem que fazer essa troca, aqui no sistema, eu repito, aqui no sistema do ar quente é fácil de resolver, é jump, morreu, mas o carro tem que ficar originalzinho né, então, nada melhor que isso aí, e agora a pergunta de 1 milhão de dólares que vocês estão fazendo, ok netão, entendemos aí como é que descobre quando a mangueira tá ruim, entendemos também se uma rompeu, as outras também não vão tá legal, troca todas, beleza, mas quanto você pagou nesse kit de mangueiras aí? Netão, quanto você pagou nesse kit de mangueiras aí? Eu paguei nesse kit de mangueiras o valor total de... Ué? Mas a garbosa virou um corola, incrivelmente cinza, na posição Oscar goes to, olha o que nós temos aqui, um corola, que foi gente, você é só engraçado aí Chinda? Olha o Chinda rindo ali ó, na posição Oscar, olha só, Mitsubishi Lancer, e corola desse lado aqui ó, será que dá pra fazer um comparativo hoje? Não sei, mas não, a garbosa está aqui, chegou carro de cliente, obviamente cliente é prioridade, certo? Como é só mangueiras, eles falam, não, pera aí, mas é só mangueira, e é só as de cima ainda, então não vai ser preciso tirar, não precisa erguer hoje não, então ó, o FlexNegg começou a soltar a braçadeira aqui, soltar a braçadeira aqui, quando tirar essas mangueiras velhas fora, vocês vão ver exatamente a embixigada delas, ó, aqui dá pra ver certinho, ó, olha aí, olha o quanto está estufado aí, soltar onde a braçadeira prende que está amassado, o resto está tudo estufado, então, guerreiros do BDA, vamos fazer a troca das mangueiras, vou colocar um aditivo novo, a água está no nível, certinho ó, agora eu vou colocar aditivo novo, vamos trocar tudo aí, certo? Desde aquele dia eu não coloquei aditivo novamente aí, só coloquei água, só e eu estava rodando assim, com a garbosa, sem aditivo não, né, o aditivo ficou colocado na revisão, mas está diluído, né, que eu coloquei água, vamos lá então, ah, aqui ó, outra dica que eu falei pra vocês, já disse a dica, não já? Então, olha aqui, deixa eu mostrar aqui, ó, braçadeira larga, está vendo? Vamos colocar essas braçadeiras de parafuso larga logo, é isso aí, garbosa in the trip, não, eu já falei pra vocês que eu não gosto de nomes em inglês, né, a gente faz graça com the trip, mas não, vai ser garbosa viajando, o que é melhor pra gente, né, é garbosa viajando ou garbosa em viagem? Garbosa em viagem? Garbosa em viagem? Em viagem? Em viagem, muso? Garbosa, é, garbosa viajante. Ô, Chilo, qual que você prefere, garbosa em viagem, garbosa viajando ou garbosa garbosa viajando ou garbosa viajando? Depende, depende, né? Ah, Chilo, vai, haha, é, é tudo mesmo, só muda o nome de falar, só, falando em nome de falar, vocês viram meu boné, né, o boné oficial dessa série aqui, fazendo barulho, menino chileiro, filha de dona Salete fazendo barulho, dá uma olhada aí, o boné oficial não tinha que, não tem outro, Hilux Expedition, certo? É isso aí, fazer um boné, o que vocês acham? Garbosa Expedition? Não, mas é em português, né, então? Então vamos lá, Expedição Garbosa, haha, Expedição Garbosa, eu acho que esse era o nome, Expedição Garbosa, fala aí nos comentários. Uau, amigo! Fresh Neg no comando do ataque, ó, pra trocar essas lá do cantinho, essa que vem aqui, ó, ele tirou o suporte junto lá, tá? Aqui é o comando ali que abre e fecha a água, tá vendo? Bem aqui, ó, aquele cabo que você abre lá dentro, ó, ele puxa aqui, ó, aí ele abre e fecha a água, tá vendo? Aí tem essa braçadeira aqui que você tem que rosquear esse pininho, ele tirou fora, e aqui já começou, já tem umas mangueiras instaladas aqui, vai ficando até mais bonito, ó, olha que legal vai ficando ali, ó, aqui, ó, tirou lá, ó, a mangueira lá, o suporte lá da mangueira, do ar quente, tirou tudo, ó, olha aí, fazendo a troca, esse é o Fresh Neg no comando do ataque da Garbosa, da Expedição Garbosa, Expedição Garbosa, olha que beleza aqui, ó, as mangueiras montadas, mangueiras montadas, tá terminando o serviço aqui, só tô mostrando pra vocês o andamento, deixou funcionando ali, pra gente ver ele ficar vazamento, olha aí, que beleza, né? Vamos escutar só a sinfonia, essa melodia aqui, na lenta assim, na lenta da Garbosa, é muita melodia, eu falei na lenta, mas dá vontade de acelerar, né? é muita melodia, é muita melodia, ô papacafinha, ô papacafinha, troca das mangueiras, superiores, pronta, Expedição Garbosa, olha aí, 100%, não sei se no vídeo vocês conseguem dar uma olhada no visual das mangueiras, como elas estão agora bem apurmadinhas, retinhas, certo? Como eu falei pra vocês, braçadeiras largas de parafuso, aqui na frente, mesmo sistema, aqui as duas braçadeiras, agora voltou normal aqui, voltou na, voltou na originalidade aqui, as duas da lateral, gostei do material da mangueira, gostei, certo? Muito bom o material dessa mangueira aqui, agora vamos testar agora aqui, e como eu vou fazer uma viagem bem longa, eu vou fazer o que? Eu gosto de fazer serviços antes, para a gente já ir testando tudo, vocês viram, ficou funcionando aqui, o Alex colocou aditivo do radiador, tem aditivo, tem, deu aquele talento aqui agora, beleza? A troca preventiva das mangueiras, como uma estourou, com certeza as outras estão, estavam na iminência de estourar, e aí, repetindo, não sei se eu terminei o raciocínio, viagem longa, eu gosto de fazer antes os serviços, não perto da viagem, para tudo que a gente resolve, consertar aqui, já assentar, e qualquer imprevisto que possa surgir, a gente já corrige antes da viagem, beleza? Então é isso aí, show de bola, não ficou? Agora está top, agora está style, agora está style, originalzinho, olha, tirei aquele jump dali, olha aí, ficou show, e claro, as mangueiras usadas, irei guardar, e o valor desse kit de correr de mangueiras aqui, para vocês ficarem sabendo, foi 310 reais, com frete incluso, comprei no Mercado Livre, Mercado Livre também tem suas coisas boas, essas mangueiras realmente de qualidade, beleza? 7 mangueiras, 210 dividido por 7, vai dar 40 reais cada mangueira, mais o frete, menos de, daria uns 35 reais cada mangueira, um pelo outro, uma pelo outro, 35, 70, 140, 220, não, mais de 30, 4, 4 vezes 8, 32, é, 4, 40 reais, por aí, de mangueira, não está tão caro, são 7 mangueiras, de braçadeira ficou quanto Alex? você lembra? 20 pilas de braçadeira, 12 aditivo, da paraflú, 80 pilas, 80 e poucos pilas de aditivo, então vamos fazer uma troca dessa aí, mais a mão de obra do frete negra, vale o que? Essa mão de obra do frete negra, vale uns 5, então o frete negra, mais? Um pouco mais, não, agora falando sério, uns duzentão de mão de obra aí, ó, falando preço, estou falando preço, não devia falar preço, que vai vir uns críticos aí, agora pulando essa parte de preço, vamos lá, o nome dessa série, será Expedição Garbosa, beleza? Ele estava falando Garbosa em The Trip, não, nós falamos em inglês, em português, então, aí depois viajando com a Garbosa, é, Garbosa em Viagem, ou Garbosa em Viajante, não, vai ser Expedição Garbosa, ou Garbosa Expedição, não, Expedição Garbosa, beleza? Então, primeira Expedição Garbosa, para o sul do Brasil, aí eu até falei com o inscrito, agora, da Chapada Diamantina, já me convidou para ir para lá, então, vamos ver se no outro, final de 2022, a gente organiza para ir para o Nordeste, beleza? Vamos ver, daqui lá é chão, Daqui lá é chão, meu amigo, eu estou encostando aqui, está quente, beleza? Já se inscreveu no canal, quer ficar por dentro de todas as informações que vocês viram nesse vídeo, então, não perca mais tempo, se inscreve no canal aí, e dá like no vídeo, um vídeo da Garbosa, deixa eu arrumar meu boné, o Michael Pesavento, o Michael Pesavento, o Renato Michelini, estava, estava, incomodado com o meu boné, fora de lugar, agora está arrumado, Hilux Expedição Garbosa, show? Então, se inscreve no canal, e, esse aqui vai ser o vídeo da série, eu não sei se será o primeiro vídeo, ou o segundo, depende se a capota ficar pronta, a capota, vocês viram, deixa eu falar um detalhe para vocês aqui da capota, já tirei o adesivo, está vendo? Já tirei o adesivo da tampa do vidro traseiro, porque, era totalmente ilógico, ter um adesivo aí, com a capota na frente, ah Netão, mas você não vai tirar quando, quando, quando voltar de viagem? Eu acredito que não, se a capota não trabalhar a gente carregar as coisas que não precisa, eu não vou tirar, porque se você tira, vai arranhar, vai quebrar, vai sujar, não vai ficar legal, então se você deixar a capota junto com a caminhonete, quando você lavar a caminhonete, vai lavar a capota consequentemente junto também, beleza? Aí a garbosa começou o serviço lá no elevador, aí começou aqui, aí chegou esse serviço aqui, tiramos a garbosa, aí fizemos o serviço aqui dessa van, e agora está a garbosa aqui, beleza? Então é isso aí, eu não sei se, como eu disse para vocês, se a capota chegar até sexta-feira, e der tempo de ser o primeiro vídeo da série Expedição Garbosa, eu coloco o da capota, se não chegar, esse aqui será o primeiro vídeo, show, mas isso não importa, teremos no mínimo, como eu falei para vocês, quatro vídeos, mangueiras, capota, amortecedores offshocks, kit conforto, já está pedindo kit conforto, está vindo aí, novidade, pedi dois modelos garbosos, e um para cada caminhonete, é para vender mesmo, quem quiser, mas é muito pesado para enviar, mas o pessoal do Mato Grosso aí, quiser, vai ter que ir na Águia agora, kit conforto do molejo traseiro, show, Águia Automecânica, 4x4, respeito por você, respeito por sua caminhonete, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço!